Para evitar que o vírus da Covid-19 se espalhe, o distanciamento social é fundamental para resguardar a nossa saúde e o bem-estar de todos. O que é o distanciamento social? O distanciamento social é a maneira que todos nós podemos contribuir para prevenir a rápida disseminação do novo coronavírus. Quanto menor o contato pessoal, menores são as chances de circulação do vírus e o crescimento da doença. O distanciamento social inclui várias ações, entre elas evitar aglomerações e sair de casa apenas para o que for imprescindível. Por que praticar o distanciamento social? O contágio da Covid-19 é muito rápido e medidas preventivas, como o distanciamento social, ajudam a diminuir a sua disseminação. Para se ter uma ideia, uma única pessoa infectada pode transmitir o vírus a duas ou mais pessoas a cada cinco dias. Em 30 dias, serão cerca de 400 pessoas infectadas. Por isso, é importante diminuir a circulação de pessoas para reduzir a proliferação do vírus. As regras são simples. Evite aglomerações, ambientes fechados e o contato físico como apertos de mão, toques, abraços e beijos. Saia de casa com máscara de proteção e somente para as atividades essenciais, que não podem ser realizadas por outras pessoas, como ir ao mercado, à farmácia, ao trabalho ou para receber atendimento médico. Qual a distância recomendada entre as pessoas? Para que o distanciamento social seja eficaz, o ideal é mantermos dois metros de distância das outras pessoas, em qualquer situação, pois alguém pode estar contaminado e, mesmo assim, não apresentar sintomas do coronavírus. Somente o distanciamento controla o avanço da COVID-19? O distanciamento social faz parte de um conjunto de medidas preventivas para controlar o avanço do coronavírus, que inclui também lavar as mãos com frequência, seguir as regras da etiqueta respiratória, evitar o contato físico e usar máscaras de proteção sempre que necessário. Evitar a propagação da COVID-19 depende de todos nós e, ao se proteger, você protegerá as outras pessoas. O distanciamento social é uma das iniciativas mais eficazes para a prevenção do coronavírus. Siga as orientações e incentive familiares e amigos a fazerem o mesmo. Com esse espírito de colaboração e solidariedade, vamos juntos superar este momento. Legenda Adriana Zanotto